Neste domingo, 14 de abril, Vasco X Grêmio se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A bola rola no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 16h, horário de Brasília. Confira as prováveis escalações e os desfalques de ambas as equipes, na primeira rodada do Brasileirão. Vasco X Grêmio, últimas notícias e escalações. Vasco O Vasco inicia sua jornada no Campeonato Brasileiro com otimismo renovado. Após escapar do rebaixamento em 2023 e sofrer uma eliminação vexatória no Campeonato Carioca, a equipe de Ramon Dias dedicou quase um mês inteiro exclusivamente à preparação para o restante da temporada, com foco especial no Brasileirão. Com uma lesão no joelho, Paete será dificilmente incluído na lista de relacionados para a estreia do Vasco no Brasileirão, às 16h de domingo, contra o Grêmio, em São Januário. Sem o jogador francês, é provável que o trio de meio campo seja composto por Zé Gabriel, Sforze e Galdames. No entanto, a participação do chileno ainda é incerta. Se ele começar no banco, a expectativa é que Adson, ex-Corinthians, ocupe uma posição mais centralizada. O zagueiro João Vitor, também ex-Corinthians, experimentou algumas atividades como lateral-direito e desempenhou essa função no jogo treino contra o América Mineiro, último teste do Vasco antes do início do Brasileirão. A previsão é que ele atue nessa posição diante do Grêmio. Provável escalação do Vasco, Léo Jardim, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Sforze e Galdames, David, Adson, Pleiton e Vegetti. Técnico, Ramon Dias. Grêmio. O Grêmio começou a temporada de 2024, como nos anos anteriores, vencendo o título. Na atual edição do campeonato gaúcho o clube acumulou 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O Imortal ainda levou o melhor ataque, com 33 gols marcados, em 16 partidas. Além disso, o espanhol Diego Costa e o argentino Franco Cristaldo, foram artilheiros do gauchão com 6 gols cada. Entretanto, o clube não faz boa campanha na Libertadores e segue na lanterninha do Grupo C, com derrotas em ambas as rodadas. Na estreia da competição, derrota para o Destrongues de por 2 a 0, em La Paz Ball. Na segunda rodada, derrota surpreendente para o modesto Ashipato, do Chile, em plena arena do Grêmio. O Grêmio terá uma série de desfalques importantes para o confronto contra o Vasco da Gama. Reinaldo e Mai, ambos laterais esquerdos, estão lesionados, assim como os volantes Carvalho e Mila. Além deles, o meia-atacante Jonathan Robert e o atacante André Henrique também estão fora da partida devido a lesões. Essas ausências representam um desafio para o técnico, Renato Gaúcho. Na montagem da equipe titular. Provável escalação do Grêmio, Marchesin, João Pedro, Rodrigo Eli, Cânion e Cuiabano, Vilas Antí e Pepe, Pavon, Cristaldo e Soteldo, Diego Costa. Técnico, Renato Portalupe. Vasco X Grêmio, confira onde assistir ao vivo. TV Globo, canal da TV aberta. Premiere, serviço de pay-per-view, do Grupo Globo. O jogo entre Vasco X Grêmio terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. A transmissão será da Globo, TV aberta, e do Premiere, pay-per-view.